Oi gente, mais um super vídeo no ar, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é, vem aí uma prova de amor da pessoa forte por você, gente. Essa pessoa vai te dar uma prova de amor, tá? Essa pessoa que você gosta, essa pessoa que você deseja. Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês que é uma leitura intuitiva, generalizada, pode combinar ou não com a sua realidade, ok pessoal? Quero agradecer a todo mundo que tem participado do canal, muita gente participando, muita gente compartilhando os vídeos, gratidão total a todos vocês por isso, tá pessoal? Bom, quero lembrar vocês também das nossas promoções, aonde eu, o Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h de segunda a sábado, tá pessoal? Todos os oráculos são preparados antes de começar a gravação do vídeo, por isso que eu não fico embaralhando, porque senão daqui a pouco vai ter alguém falando, né? O pessoal gosta de dar a opinião e o trabalho dos outros, gente, você não tem noção. Bom, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Muita gente já conseguiu os objetivos através do nosso canal e eu fico realmente muito feliz. Tudo pronto pra gente iniciar a nossa tiragem de hoje? Meu site é ociganoigo.com.br, corre lá, dicas de banho, dicas de simpatia, dicas de orações que vão te ajudar, tá? Testados e aprovados, muita gente está bem satisfeito lá com as nossas dicas no site. Tá na descrição do vídeo. No mais é só isso e vamos iniciar a nossa tiragem. Energia da mesa hoje é uma energia maravilhosa, que é da dona Maria Mulambo da Estrada. Salve, dona Maria Mulambo da Estrada, que abram os caminhos de todas as pessoas que aqui estão. Primeira opção é o cristal rosa, segunda opção é o cristal vermelho e terceira opção é o cristal verde. Alguém vai te dar uma prova de amor, tá, pessoal? É muito forte, você vai gostar bastante. Vou iniciar pra você que escolheu o cristal da cor roxa. Desculpa, o cristal rosa. Aqui é rosa, não é roxo. Pra você que escolheu o cristal da cor rosa, vamos ver aí quem é que vai te dar uma prova de amor, tá? Vou ler primeiro pra quem está afastado ou afastada de alguém, tá, pessoal? Já teve um relacionamento sério, já foi casado ou casado ou já morou junto. Começamos aqui com o 10 de paus. O 10 de paus fala que essa pessoa, tá, pessoal? Esse ser humano que vai te dar uma prova de amor é uma pessoa que... A vida dessa pessoa hoje não está tão boa como ele ou ela gostaria, tá? As coisas deram errado, essa pessoa não vive uma boa situação e está levando a vida de forma errada. E essa pessoa necessita de mudança na vida dele ou na vida dela. E essa pessoa sabe disso. E por necessitar de mudança, por querer fazer as coisas diferente, a pessoa vê em você um ponto de equilíbrio. Então, muitos de vocês se separaram dessa pessoa, se afastaram. Essa pessoa não está nada bem. O 8 de paus fala que esse ser humano hoje vibra uma energia de paixão, de desejo de longa distância. Isso mesmo, longa distância. Por quê? Porque essa pessoa não está perto de você. Essa pessoa realmente se encontra afastada, se encontra longe. Pra algumas pessoas, pra esse ser humano te ver, vai ter que fazer uma viagem. Mas sim, essa pessoa vai optar por isso, tá? Essa pessoa vai te dar uma prova de amor. Essa pessoa vai demonstrar o que sente, o que quer e o que deseja. Aqui é muito claro a Dona Maria Mulambo mostrando pra gente que essa pessoa vai tomar uma iniciativa. vai tomar coragem para te surpreender. Essa pessoa já pensa demais nisso, tá? Essa pessoa entende que vocês combinam muito na cama, que vocês combinam muito como casal. E essa pessoa quer construir a família com você ou quer recuperar a família que tinha com você. Aí você adapte a sua situação. Nesse momento, essa pessoa pode estar até casada ou morando junto com outro, casada ou casada, ou morando junto com outra pessoa. Porém, isso não quer dizer que essa pessoa não tenha amor por você, tá? Apenas fez uma má escolha e com isso se deu mal. Com isso, as coisas desandaram. Esse ser humano aqui vai sim, tá? Querer se movimentar na sua direção. Tudo indica aqui que essa pessoa vai tomar uma atitude aonde você que tá vendo esse vídeo vai ser beneficiada ou beneficiado, tá? É muito clara aqui a energia para essa pessoa te procurar. Esse ser humano aqui vai ter um envolvimento emocional com você ainda. Essa pessoa deseja isso, gente. É muito clara aqui a energia dessa pessoa te procurando. Essa pessoa vai eliminar a dúvida e vai fazer escolhas para poder estar com você, tá? Isso aqui é fato. E você pode se preparar aí que vem novidade. Para você que está afastado ou afastado. Essa pessoa já planeja fazer isso nos próximos dias? Nos próximos dias já, tá, gente? Vem até você oferecendo mais estabilidade. Demorou muito para algumas pessoas, mas essa pessoa agora já planeja demonstrar muita paixão. Planeja, sim, vir até você. E tentar te conquistar ou reconquistar para algumas pessoas, né? Aí você adapte a sua situação. Mas o fato é que esse ser humano vai se mexer para poder não perder mais tempo, tá? Aqui, essa pessoa hoje vibra a sua energia. Viva uma energia de amor, viva uma energia de desejo, de carinho e de compreensão, gente. Essa pessoa hoje compreende que você é a pessoa que ele ou ela ama. E vai te provar isso em curto prazo de tempo agora. Oito de ouro fala, pessoal, que esse ser humano aqui é uma pessoa que, quando pensa em você, pensa em recomeço, tá? E vai se mover para poder iniciar alguma coisa que está planejando relacionada, tá? A você. Então, espere a movimentação dessa pessoa nos próximos dias. Para você que mora junto com essa pessoa, está junto, está casado ou casada, ou tem um namoro sério com esse ser humano. Essa pessoa fez alguma coisa que se arrepende com você. Veja essa pessoa tentando corrigir isso, tá? Essa pessoa vai mudar. Muitos de vocês pediram para essa pessoa mudar alguma coisa que você não gosta. E essa pessoa vai dar o braço a você e vai sim mudar. Vai sim ficar da maneira que você pediu para ele ou ela ficar. Então, nos próximos dias, esse ser humano vai te surpreender de uma forma positiva e vai mudar. Vai se permitir algo que você pediu, gente. Muitos de vocês estavam em desacordo com alguma coisa que essa pessoa vinha fazendo e agora eu vejo um equilíbrio acontecendo. Essa pessoa aqui sabe que pode sim fazer diferença, pode sim melhorar em uma situação que você pedia para ele ou para ela, tá? Falo também o seguinte, seu relacionamento com essa pessoa vai vir uma fase melhor essa pessoa que tem a pretensão de te fazer algum tipo de oferta na área amorosa para que o relacionamento de vocês possa ficar ainda melhor, tá? Ou realmente melhorar de uma vez por todas. Essa pessoa conhece muita gente, tem muitos contatinhos, tá? Porém, essa pessoa é fiel a você. É o jeito dela ou o jeito dele, tá? De se relacionar com as pessoas. Parece que isso te incomoda e essa pessoa está disposta ou disposta a melhorar, tá? A mudar isso conforme você vem pedindo. Muitos aí, você que está casado ou casado com essa pessoa pode ter ciúme de uma amiga, de um amigo e essa pessoa, entendendo isso, planeja fazer o que você pediu para ele ou ela. Vai melhorar. Vai ter uma mudança de comportamento. Fala para você que na dama de ouros fala que essa pessoa não perdeu fogo no relacionamento com você. Essa pessoa entende, tá? Que pode melhorar com você, pode te tratar melhor. Mas não é falta de desejo. São problemas que essa pessoa está passando e que preferiu omitir de você, tá? Se a pessoa não te contou algum tipo de problema, de dificuldade que está passando, mesmo vocês estando juntos, justamente para não te levar a preocupações, tá? Mas sim, esse relacionamento vai ter uma guinada, vai ter algo diferente que vai fazer vocês ficarem juntos de uma forma melhor, de uma forma mais ampla, tá, gente? Vem aí movimentações favoráveis para o seu relacionamento com essa pessoa, ok? Ou seja, seu casamento vai melhorar. Ou a pessoa que mora com você vai melhorar com você. Para você que está solteiro ou solteira, conhece alguém ou está conhecendo alguém, eu vejo que essa pessoa que você está conhecendo está necessitando de mudanças na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa simplesmente estava pensando em largar tudo e sumir. só quer, depois que essa pessoa se aproximou de você ou depois que essa pessoa pensou ou está pensando em se aproximar de você, você trouxe um desejo de mudança, tá? Nesse ser humano. E essa pessoa resolveu seguir em frente. Ou seja, essa pessoa está decidindo a seguir em frente com você. Aproveitar oportunidades que vocês possam ter. essa pessoa aqui eu vejo que vai permitir se envolver com você, tá? Essa pessoa te deseja e vai deixar isso bem claro nos próximos dias. E vejo vocês tendo, sim, algum tipo de relacionamento no curto prazo de tempo. essa pessoa parece que vinha devagar demais, mas agora a tendência são as coisas de lanchária pra vocês darem certo. Vem aí um convite pra sair, vem aí essa pessoa tomando coragem pra te fazer algum tipo de oferta que vai ser bom pra vocês e vejo um equilíbrio emocional aí muito bom. Bem, ser humano tem até outras opções, tá? Ou pode ser casado ou casada, mas eu vejo essa pessoa mudando uma situação pra poder ficar com você. Fato é que algum tipo de relacionamento vocês vão ter, tá? Com essa pessoa. Aí depois essa pessoa vai ter que fazer algum tipo de escolha pra poder ficar com você. Vem estabilidade aí e vem momentos felizes, tá? Vem oferta de amor aí, vem possibilidade de relacionamento sério com essa pessoa. Mas o relacionamento que você que tá solteiro ou solteiro com essa pessoa é um relacionamento que começa, tá? De uma forma boa, de uma forma lenta, de uma forma agradável. E começa pra virar uma coisa adoradora. Vou envelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Vamos lá? Lembrando a vocês é uma liturgia generalizada e intuitiva. se a letra da pessoa não combinar não tem problema nenhum com a sua realidade. Não quer dizer que não seja pra você, tá bom? Tiro sempre seis cartas pra falar da letra do nome, sobrenome ou do apelido. Primeira letra é a letra N. Segunda letra temos a letra T. Terceira letra é a letra R. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Quarta letra temos a letra O. quinta letra temos a letra G e a sexta e última letra da primeira opção a letra Y. Gostou? Eu sou o cigano Igor. Pessoal, você que assistiu a opção número um, coloque três vezes o número sete nos comentários, coloque a palavra ativar, ative a energia da Dona Maria Mulambo da estrada nos seus caminhos. Que a Dona Maria Mulambo possa abrir os seus caminhos para tudo, pro amor, felicidade e prosperidade, tá? Eu acredito plenamente. Não combinou com a sua realidade, você pode escolher qualquer uma das outras duas opções. Lembrando pra vocês da nossa promoção onde eu sigo no Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado, tá? De nove horas às dezessete horas de segunda a sábado. O único canal que responde no mesmo dia, tá bom? A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vou revelar pra você uma grande surpresa, pessoal, uma grande prova de amor que essa pessoa vai te fazer. O número um a pessoa vai procurar, tá? Essa é a prova de amor. Vamos ver no número dois? Alguém vai te provar o amor que sente. Eu vou revelar pra você quem é essa pessoa através das iniciais do nome, sobrenome e do apelido, tá bom? O que essa pessoa deseja por você. Pra você que escolheu o cristal da cor vermelha. De novo, começamos com dez de pausa. Quem tá gostando do canal? Coloque aí nos comentários. qual será essa prova de amor, hein, pessoal? Bom, pra você que escolheu o cristal vermelho, essa pessoa que vai te provar, vai te trazer uma prova de amor, é uma pessoa que tá levando a vida de forma errada também, tá, gente? Estou lendo primeiro pra quem já teve relacionamento ou ainda tem relacionamento com essa pessoa. a vida dessa pessoa longe de você deu tudo errado, essa pessoa não está nada bem, essa pessoa provavelmente te traiu ou te deixou pra ficar com uma outra pessoa, não está nada bem, tudo deu errado, se arrepende completamente de ter feito isso, tá? Fez uma má escolha, hoje vive uma situação de brigas, de confusões e de tumultos. O 4 de paus fala que esse ser humano hoje está buscando uma mudança para poder ser feliz e quando essa pessoa resolve mudar pra buscar uma mudança vem você na mente. Por quê? Essa pessoa só vai ser feliz, só vai ter felicidade real com quem ele ame e com quem ame ele ou ela, entendeu? E o 4 de paus fala que essa pessoa te ama simplesmente assim e fala de celebrações e felicidades ocasiões inesperadas vão fazer vocês se encontrarem, vão fazer vocês reviverem alguma coisa e vai ser uma grande prova de amor que essa pessoa vai trazer pra você, tá? Essa pessoa te ama, não tem dúvida disso, vai se comunicar com você, tá? E essa pessoa acredita que após essa comunicação vocês vão ter um novo ciclo na vida amorosa de vocês, tá gente? O 6 de paus fala que esse ser humano aqui acredita que o caminho correto é voltar pra sua vida ou tentar voltar pra sua vida. Ele ou ela acredita que vai ter sucesso, tá? Vai ter sucesso vai ser correspondido porque essa pessoa acredita que você ame, que você deseje ele ou ela ainda e acredita também que você vai dar um possível perdão, tá? Por isso essa pessoa que você está afastado ou afastado, você foi casado ou casado ou morou junto, essa pessoa regressa pros seus caminhos. Pra quem está morando junto com essa pessoa, pra quem é casado ou casada ou namora sério, essa pessoa que sabe, sabe que precisa melhorar com você, essa pessoa sabe que tem que ter mais compromisso com você e esse ser humano aqui eu posso falar pra você que vai superar, ou vai tentar fazer você superar algum tipo de transtorno que vocês tiveram e vai tentar trazer uma estabilidade pra vocês não se separarem, não se afastarem, porque existe amor, essa pessoa sabe que pode melhorar, pode te tratar melhor, essa pessoa vai deixar de ser frio frio ou fria e vai controlar o ciúme essa pessoa sabe que precisa fazer isso pra poder trazer uma estabilidade no relacionamento de vocês e isso vai acontecer porque realmente essa pessoa acredita que vocês podem vivenciar momentos felizes sem deixar ninguém atrapalhar a vida de vocês ou seja esse ser humano que você tem aí na sua vida vai ficar vai deixar de ser imaturo tá falo pra você essa pessoa te ama vai te dizer isso tá vai te demonstrar isso não tem triângulo amoroso não tem quarteto essa pessoa não está te traindo tá eu vejo felicidades na vida de vocês eu vejo vocês indo no caminho certo pra conquistar o objetivo de vocês na área amorosa com essa pessoa vem melhoras vem momentos calientes vem momento mais quente mais desejos mais mais harmonia e grandes oportunidades pra vocês juntos o que Deus uniu ninguém separa tá gente Dona Maria Mulamba é muito clara quando fala aqui que vocês são casais perfeitos tá vocês se completam apesar de tudo vocês merecem ficar juntos é o que a Dona Maria Mulamba fala pra você muito forte opa deixa eu arrumar aqui que na foto é pras pessoas pessoas que que são solteiras rapaz muito forte essa tiragem aqui pra você meu amigo que tá solteira solteiro está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa essa pessoa quebrou a cara com alguém acabou de deixar alguém não estava muito bem essa pessoa tá levando a vida de forma errada por isso que se afastou de você só que à medida que você deu um sinal que tá afim dele ou dela essa pessoa vai se permitir se envolver essa pessoa que vai deixar deixar as coisas acontecerem gente essa pessoa vai deixar tudo florescer vai deixar as coisas caminharem pra ver se vocês conseguem levar um relacionamento essa pessoa parece ser frio parece ser frio mas não é porque apanhou muito da vida não queria se envolver com ninguém agora porém agora essa pessoa está te vigiando essa pessoa tem ciúmes de você e vai te procurar vai te mandar mensagem provando te dando uma prova de amor uma prova do que quer e do que deseja vocês vão ter um relacionamento sim pra quem quiser ter essa pessoa como namorado ou namorada sério vai acontecer vem momentos felizes vem momentos de celebração aqui só fala pra você não fazer cobrança não exija muito de nada no início do relacionamento pra você não assustar essa pessoa pra quem é triângulo amoroso com a teta essa pessoa tem a tendência de permanecer nisso com você e um possível relacionamento pode acontecer entre vocês sério também porque há muito desejo há muita vontade de ficar junto vou revelar pra vocês as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando se não combinar com a sua realidade não quer dizer que não seja pra você apenas uma tiragem que envolve várias energias pode combinar ou não com a sua eu sou o cigano Igor coloque três vezes o número sete a palavra ativar ativa a energia da dona Maria Mulambo na sua vida primeiro nome do sobrenome dessa pessoa ou do apelido letra E segunda letra X terceira letra B quarta letra nós temos a letra M quinta letra letra F e a sexta a última letra a letra A do nome sobrenome ou do apelido desse ser humano pessoal compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like e ative o sininho com isso você ajuda o crescimento do canal e quem ganha são vocês aí eu começo a fazer as lives para vocês ao vivo eu sou o cigano Igor participe das nossas promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado tá bom pessoal a resposta é ver gravação de áudio ou gravação de vídeo tá pelo WhatsApp fazemos fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais principalmente na área amorosa ok várias pessoas já conseguiram os objetivos através do nosso canal cristal da cor verde vou revelar para vocês agora quem é que vai te dar uma prova de amor tá pessoal vou revelar as iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa e o que ele ou ela quer com você ainda por isso que eu peço para você compartilhar os vídeos siga no ego.com.br está na descrição do vídeo tá é o nosso site com dicas de banho dicas de orações e simpatias para você que escolheu o cristal da cor verde meu amigo minha amiga eu vou fazer a leitura primeiro para quem está afastado afastada para você que foi casado ou casada com essa pessoa ou namorava sério essa pessoa rei de copas vem aí a surpresa dessa pessoa que passou na sua vida assim sabe por que que vem o rei de copas fala que essa pessoa te ama muito tem coração bom essa pessoa tem a pretensão de tirar o trauma que possa ter feito a você que possa ter cometido a você essa pessoa sabe tá que pode resolver esse problema para poder ter você na vida dele ou na vida dela novamente existe amor ah mas está com outra pessoa não importa gente a pessoa pode amar outra e pode viver uma outra vida sem problema nenhum amar não quer dizer que você tem que estar junto com a pessoa não tá entenda isso quando você ama você ama tem gente que só ama uma vez só pra vocês terem a consciência esse ser humano te ama independente do que possa ter feito a você te ama por isso que essa pessoa não vai ser feliz com mais ninguém apenas com você tá e essa pessoa sabe disso acordou pra isso tá essa pessoa pretende sim te dar uma prova de amor o oito de paus fala que essa pessoa que hoje vibra muito desejo sexual vai se movimentar pra vir até você vai te procurar sim porque está com um ponto de vista diferente que é transformar essa situação essa pessoa não quer mais ficar longe de você Igor sigando Igor ele está casado ela está casada vai se separar 10 espadas fala de separação vai se separar porque ama outra pessoa quem é essa outra pessoa é você a prova de amor é uma reconciliação é a separação dessa pessoa essa pessoa vem pros seus caminhos tá essa pessoa tem amor por você e vejo amizades em comum ajudando vocês pra quem não tem amizade em comum são entidades guias energias o sete de copas fala claramente aqui tá que essa pessoa pode estar casado ou casada mas vai se separar como foi falado e vocês vão ter algum tipo de envolvimento emocional tá o cinco de pausa aqui fala claramente que essa pessoa vai evitar conflitos com você vai evitar brigar com você eu vejo essa pessoa aqui querendo essa aproximação com muito amor três de ouros vem sucesso e estabilidade as coisas vão florescer entre vocês tá bom vem alegrias com essa pessoa se você quiser essa reconciliação pra você que está morando com essa pessoa vivendo com essa pessoa é casado ou é casada ou namora sério essa pessoa vai corrigir algum tipo de trauma que te causou algum tipo de vacilo algum tipo de coisa errada que fez essa pessoa vai demonstrar mais amor vai demonstrar atenção vai demorar vai demonstrar carinho e vai deixar de ser mandão ou mandona eu vejo vocês se acertando mais o desejo sexual lá em cima eu vejo que seu relacionamento não vai acabar pelo contrário o elo vai aumentar essa pessoa tomou um susto provavelmente você demonstrou desinteresse ou demonstrou que se ele não melhorasse você ia simplesmente acabar com tudo essa pessoa tomou vergonha na cara vem aí valorização eu vejo aí pra quem não é casado um possível casamento entre vocês pra quem está casado eu vejo aí uma melhora no casamento o cinco de paus fala que essa pessoa aqui vai evitar brigas vai evitar discussões vai te tratar melhor e o três de ouros completa essa tiragem dizendo pra você que vem mais estabilidade vem uma transformação nessa pessoa aonde a relação vai retornar a ter alegria retornar a ter amor para você que está conhecendo uma pessoa ou já conhece essa pessoa o rei de copas fala que essa pessoa vai se permitir se envolver com você essa pessoa também quer pensou bastante e hoje também quer ter envolvimento emocional com você essa pessoa que vai se permitir vivenciar esse relacionamento essa pessoa tem uma paixão por você tem uma admiração tem desejo vai te convidar para sair tem muito desejo sexual essa pessoa acabou de se separar de alguém ou vai se separar de alguém ou pra quem essa pessoa se afastou sumiu do nada essa pessoa vai retornar te provando o que quer o que deseja vai te dar uma prova de amor vai te mostrar desejos essa pessoa pode ter se separado mesmo de alguém vem a confirmação do sete de copas mas essa pessoa hoje não tem dúvidas tá gente e quer envolvimento com você e essa pessoa sabe que tem que fazer uma escolha pra ficar com você caso você saiba que essa pessoa está solteira ou solteira é porque terminou de terminar o relacionamento e agora vai se envolver com você cinco de paus fala que essa pessoa vai te tratar com dignidade vai te contar de alguns problemas que passou e vem sucesso e estabilidade pra vocês do cristal verde vou revelar as iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa mas antes disso dê o seu like compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal pessoal ou participe também das nossas promoções aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp na tela do vídeo tá bom coloque três vezes a palavra o número sete e a palavra ativar ative a energia da dona maria mulombo da estrada na sua vida que a dona maria mulombo abra os seus caminhos primeira letra do nome sobrenome do apelido dessa pessoa letra Q segunda letra do nome sobrenome do apelido letra S terceira letra letra J quarta letra temos a letra V quinta letra letra H sexta e última letra dessa pessoa a letra D pessoal um beijo no coração compartilhe esse vídeo se inscreva deixe o seu like e até amanhã em outro vídeo no mesmo horário beijo no coração de todos gratidão tchau 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 tchau